O Empretec é oriundo de uma parceria do SEBRAE com a ONU, está na nossa grade, na nossa programação enquanto curso há mais de 20 anos e para a gente é uma grande alegria saber que a partir dessa iniciativa derivam outras iniciativas exitosas assim como essa associação que está retomando as atividades. Eu comentei agora há pouco que a associação em si é sempre um motivo de alegria para o SEBRAE porque acredita nessa metodologia de união de uma classe e quando a gente sabe que isso tem uma matriz no Empretec que é um dos nossos produtos de maior valor a satisfação é dupla porque a gente sabe que a partir dessa constituição com certeza virão novas iniciativas de bons resultados. Então nesse momento a gente deseja que a associação retome os seus planos, que progrida novamente e que alcance bons resultados no futuro. Oriento sim, eu acho que o Empretec é uma das melhores soluções da nossa grade curricular, ele trabalha sobretudo a perspectiva comportamental dos empreendedores e sem dúvida alguma é um excelente meio de capacitação para aqueles que militam na área do empreendedorismo e com certeza agrega muito para esse tipo de exercício profissional. A gente tem a perspectiva de realizar uma turma aqui na agência de Souza entre os meses de abril e maio, então para aqueles que tiverem interesse já podem procurar antecipadamente a agência porque a gente pode promover aí orientações para essas pessoas que desejam realizar o curso. Isso, a gente na verdade está mudando de sede ainda, estamos durante esse mês de janeiro num período de transição, nós acreditamos que já a partir da primeira semana de fevereiro nós estaremos no novo endereço na rua João Galberto, fica ao lado da Romanel, então um espaço que a gente está preparando com muito carinho para que os empreendedores de Souza e da região possam conviver nessa casa do empreendedorismo que é o SEBRAE. Nós que agradecemos, até a próxima.